Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre o Fakur 90, uma cópia iraniana exata do AIM-54 Fênix norte-americano. Siga o canal também nas redes sociais, o Hoje no Mundo Militar está no Instagram e também no Twitter, onde poderão encontrar informações e notícias atualizadas sobre tudo o que está acontecendo nessa área, no Brasil e no mundo. Os links do Twitter e do Instagram do canal estão aqui na descrição. Quando o F-14 Tomcat foi introduzido na Marinha dos Estados Unidos em 1974, foi imediatamente reconhecido como o caça embarcado mais avançado de todo o mundo. A sua característica visual mais reconhecível eram as suas asas de geometria variável, que permitiam uma sustentação extra durante as fases de pouso e decolagem e um voo supersônico muito mais aerodinâmico. Alcançava a incrível velocidade de quase 2.500 km por hora, com um raio de combate de quase 1.000 km. Vinha muito bem armado, sendo capaz de transportar mais de 6 toneladas e meia de bombas e mísseis. Com um deles, sendo o AIM-54 Fenix, um míssel RR de longo alcance introduzido também em 1974, desenvolvido de propósito para o F-14 Tomcat, que era capaz de transportá-lo em grupos de 6. O Fenix pesava quase meia tonelada, tinha um comprimento de 4 metros e era impulsionado por um motor-foguete capaz de o levar a uma velocidade máxima de quase 5 vezes a do som, com um impressionante alcance de 190 km. Esse alcance, aliado ao radar também de longo alcance que equipava o F-14, permitia aos pilotos da Marinha dos Estados Unidos lançarem os seus mísseis Fenix a centenas de quilômetros dos navios que protegiam. Como esses mísseis vinham equipados com radares avançados, os caças afastavam-se rapidamente logo após o lançamento, com o Fenix adquirindo sozinho o alvo, aproximando-se a uma velocidade estonteante e detonando a sua carga explosiva através de um fusível de detonação por aproximação. O F-14, armado com o Fenix, era a melhor plataforma de defesa aérea em todo o mundo nos anos 70, e por isso foi vendido para o Irã, na época governado por um grande aliado do ocidente, o Shah Reza Pahlavi. O Irã comprou 80 caças e 714 mísseis Fenix, com os primeiros conjuntos começando a chegar em 1976, mas em 1979, a Revolução Islâmica derrubou o governo do Shah, transformando um dos países muçulmanos mais abertos e pró-ocidentais do mundo, numa teocracia fechada, anti-ocidental e anti-americana. E dos 80 caças F-14 comprados, 79 já tinham sido entregues quando o governo do Shah caiu, aeronaves acompanhadas por mais de 7 centenas de mísseis Fenix. A guerra Irã-Iraque, que decorreu ao longo dos anos 80, levou a que praticamente todos os mísseis Fenix do Irã fossem empregados, com o regime de Teheran mantendo em estoque apenas algumas dezenas, reservados para situações realmente urgentes. E recentemente, no final de julho, o Irã anunciou o Fakur 90, um clone do Fenix, que de acordo com eles, é melhor em muitos aspectos, com um sistema de orientação menor e mais preciso, e também equipado com motores mais potentes, dando ao míssel um alcance e uma velocidade maiores. O Irã também referiu que iniciou a produção em massa desse míssel, apesar de todas as sanções impostas pelos Estados Unidos. Um feito notável, comparável ao fato do Irã também ser capaz de, nesse momento, manter em estado operacional, mais de 25 caças F-14. Aeronaves com mais de 40 anos de uso, e que já passaram por uma guerra devastadora. Vale lembrar que o Fenix já foi aposentado na Marinha dos Estados Unidos, um pouco antes da aposentadoria do F-14 Tomcat. As novidades na loja do canal não param de chegar, todas as semanas encontrarão novas camisetas, pôsteres, bonés, canecas e muitas miniaturas com estampas incríveis, todas elas relacionadas com o tema militar. Aproveite os grandes descontos, compre aquele presente legal e apoie você também o projeto do hoje no mundo militar. Aproveite os grandes descontos, pôsteres, 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 pôsteres. Aproveite os grandes descontos, pôsteres, pôsteres. Aproveite os grandes descontos, pôsteres, 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 pôsteres.